Fala, galera da GOLT BRN, cara a voz. HN. Aleu. É isso, galera. Mais um videozão pra vocês e segunda parte do Cabra News. É isso, galera. Segunda parte do Cabra News aí pra vocês. Então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações. O link da nossa loja tá na descrição aí, cola lá. Temos 10% de desconto. Só escrever YouTube, que vocês ganham 10% de desconto. Temos link também, desconto também nas lojas online da Centauro, a partir do dia 2 de dezembro, que é amanhã, né? Amanhã é dia 2, que vai acabar o desconto do Black Friday deles lá. E vai poder usar o nosso de novo. Só escrever GOLT BR lá, que vocês ganham 10% de desconto. Valeu? É isso. Vambora. Se você não é membro do nosso canal... Não, 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 não. É. Tem um membro e tem um Discord. Esquece. Ah, é verdade. Agora tem mais um ainda pra falar. Se você não é membro do nosso canal ainda, clica aí embaixo, seja membro e vire membro do nosso canal, apoie a gente e concorra uma camisa por mês aí. Valeu? E aproveitando a deixa do Discord aí também, nosso servidor Discord está bombando já, bombando demais. Em breve a gente vai fazer um tutorialzinho pra fazer aí pra galera que não entende muito, mas o link do servidor já tá na descrição aí, entra lá e apoie a nossa comunidade que tá crescendo o Discord também. Tem o chat clubista lá pra você trocar ideia com a galera que torce pro mesmo time que você. Tem uma sala de jogos também pra você poder jogar com a galera, procurar um duo, procurar um squad pra jogar. Valeu? Tem um chat free lá também pra você conversar o que você quiser. E é isso, a comunidade tá crescendo. Possibilidade de um link pass. É, em breve, em breve, em breve. Vamos tentar também. Mas isso aí já é outros planos. Mas é isso, entra em nosso servidor Discord lá se você é um usuário de Discord. Se você não for, não é muito difícil, mas em breve a gente vai ver se faz um tutorialzinho aí pra explicar algumas coisas. Valeu? Então, é nóis. Vambora. Vamos pra segunda parte das notícias aí. Se você não viu, hoje de manhã teve vídeo. Então volta o vídeo aí e assiste lá. Que essa aqui é a segunda parte das notícias. E vamos começar com a Disney. O executivo da Disney diz que está interessado em comprar o Phoenix Suns. É, no que consiste. O Phoenix Suns, ele não está à venda, né? Mas teve um escândalo aí envolvendo o proprietário da equipe. Escândalo aí de acusações de abuso sexual, psicológico, misoginia, um montão de coisa. Está um B.O. danado lá. E caso, né? Isso aí se complique a ponto de ter que vender a franquia, né? O executivo da Disney está interessado em comprar. Aí o H&M estava até falando sobre o conflito com o Orlando Magic, né? Que a Disney patrocina o Orlando Magic. Eu acredito que não tenha, porque é só um patrocinador. Se ter, é só desfazer esse patrocínio e arrumar outro. Mas os times, as franquias, no caso, elas têm ações? Elas têm ações no mercado? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Se não me engano, não. Porque eu vi já um narrador, esqueci o nome, acho que era o Luiz. Luiz da TNT, ele falando que queria comprar ações de... Não sei de qual time que teve uma ascensão nesses últimos anos. Ele falou que não tinha, mas posso estar enganado. Mas se não me engano, não tem, não. Eu não sei como é que funciona esse sistema, porque é diferente nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, o Wade é minoritário, o dono minoritário do Jazz, né? Exato. Então, tem que chegar lá e comprar, não é mercado de ações. Acredito que não. Acho que deve ser. Acredito que não. Mas, beleza. É, comentei aí o que vocês acham, o Phoenix Sands aí, sendo controlado pela Disney. Comentei aí embaixo. E a próxima... Dinheiro vai ter, né? É, dinheiro tem bastante. E a próxima, a próxima é Lebron James, que virou desfalque, né, cara? É, entrou no protocolo de saúde e segurança, deve estar com um covidão aí. É, vai ficar um tempinho fora aí, no mínimo dez dias, né? No mínimo dez dias e, cara, início de temporada tá sendo difícil pra ele. É lesão, é confusão, é torcedor, é time bagunçado, treinador, tá bravo pra ele, cara. Mano, tá, sei lá. Sei lá, amarraram o nome dele aí e jogaram no Rio. É, tá difícil. É, tem até uma outra notícia dele aí também, né? Que, segundo ele, essa é a temporada, está no topo de qualquer outro desafio que tive em minha carreira. Segundo o que Lebron James falou... Pô, mas é verdade, né? Tá parecendo, porque... Ele disse que também gosta de desafio. É. O cara é uma máquina, né? Não, mas esse desafio aí eu acho que tá... Tá demais. Esse ano aí tá demais. Tá, esse tá muito desafiador, né? Ah, tá, esse tá bravo. É, mas vamos lá, vamos pra próxima. A próxima é o Jeremy Lin. Está de volta à liga chinesa de basquete. Beijing Ducks. Ele tava no Santa Cruz Warriors, né? Uhum. Sim. Essa temporada ainda? Acho que já foi nessa temporada. Eu acho que foi a última, não foi na última não. Foi a passada, né? Foi a passada. Eu acho que foi a passada também. É, cara, é aquilo. Depois que tu sai da NBA é muito difícil voltar. Até se tu tiver jogando em alto nível. Não sei qual é. Muito difícil. Qual é desses caras, porque você tem Tioza jogando, você tem Brad John Amake, e você não tem o espaço pro Mike James, pro Scott Machado, pro Jeremy Lin é complicado. Às vezes, a parte técnica não é interessante, a gente prefere a tática, né? Ou um jogador mais defensivo, sei lá. É meio estranho. É. Um momento aí, o que vocês acham, se esses caras têm espaço na liga, se não tem pra vocês, pra onde eles deveriam ir, ou se eles ficam onde eles estão, né? Mas vamos lá, vamos pra notícia do hoje aí, ó. É, desfecho da... Daquela, aquele BO lá do... Sim, sim. Do assédio, né? Assédio aos jogadores fora do prazo. É, ó. A NBA fará com que Chicago e Miami renunciem à sua próxima escolha de segunda rodada disponível por causa de descobertas e uma investigação sobre o contato inicial na agência gratuita... É, free agency de verão aí, né? É, free agency. É, free agency gratuita. É, agência gratuita. A investigação foi centrada nos sinais de negociações de Lowe, Zubol e Kyle Lowry. É, aí tem o... Tem mais um complemento aí, né? Sim, sim. A liga disse que as equipes, em um memorando, tanto o Bulls quanto o Hitch cooperaram totalmente com as investigações e que isso foi levado em consideração ao distribuir as penalidades. É, o Hitch postou uma nota oficial, né? No caso, no Instagram deles. Eu só não lembro as palavras, mas eu acho que eles concordam com a decisão da liga, porém, alguma coisa do tipo que vão seguir, entendeu? A temporada. Ou seja... Eles entendem que não foi justo, mas eles aceitam. Bom, cooperaram totalmente com as investigações, aí foram punidos em uma escolha de segundo round, né? Eu acho que em dinheiro também. Tá, isso aí, pra eles não é problema. Então valeu a pena, pô. Então valeu a pena. Escolher o segundo round? Você assediu o jogador e a punição é essa? Então, mas qual é essa parada de assediar, cara? É porque a gente vê os jogadores tentando recrutar. Isso é errado. Mas quando é equipe, o peso é bem maior, entendeu? A liga não permite isso. Mas jogador recrutar um outro é inevitável, cara. Os caras no final do jogo vão apertar a mão, pô, vem pro meu time ano que vem. Isso aí acontece, acontece direto. Até aí tudo bem, eu gostaria que fosse claras evidências, entendeu? Porque eu não lembro do Bulls ou do Hit assediar o Lowry. Ah, mas isso aí é no bastidor, né? Não aparece. Pô, mano, mas aí fica difícil, né? Fica meio obscuro, sabe? Parece que o... Mas é obscuro. Mas é. Não, a punição também, entendeu? Aham, aham. É porque é foda você falar assim, assédio. Porra, o interesse existe. Tanto que o Oz informa, o Sanz informa. Então não é pra ter isso. Isso faz parte de um... Geralmente eles informam no período, né? Além disso... Antes também. Não, aí é fofoca. Aí é fofoca. Fofoca, né? Mesmo sendo o Oz. Mesmo sendo o Oz. Por isso tem investigação. Então, mas aí é tido como fofoca e não notícia. É. Só dentro do período de... Ou próximo. Da free agency. Não, eu entendo que tem que ter um período, beleza. Mas aí antes é só fofoca. Não acho. É a contratação. O cara com o contrato com o outro time, se descobrirem que ele teve o assédio da outra equipe, pode ser punido. O cara sem contrato aí já... Não, beleza. Segundo o áudio, eu acho que são 10 milhões de dólares que eu... Ah, é merreca. É merreca. Merreca. Para eles é merreca. Mas vamos lá. Vamos para a próxima aí. A próxima é Lebron de novo aí, na capa. Fenway Sports Group. Grupo esportivo de Lebron James. Los Angeles. Desenha comprar uma franquia da NBA. Assim que concluir a compra do Pittsburgh Penguins. Da NHL. É, rapaz. Lebron é... Isso aí é o grupo esportivo dele, né? Aham. Tem o Drake também, né? Nesse grupo, não tem? É, dele não. São vários, né? São vários, são vários. Mas acredito que no futuro ele seja o dono majoritário de alguma equipe. Não, isso aí... Isso aí é certo, mano. Eu chuto o Cavs. É, porque ele saiu brigado com o dono, né? É. Saiu brigado com o dono, né? Saiu legal lá, não. Mas é aquilo que eu falei, né? Vocês falaram também de jogador de futebol, vai a falência e tal. Tá aí o exemplo, cara. Investir, pô. Né? E fazer o dinheiro girar, né? Tem dinheiro, faz dinheiro. Tem dinheiro, né? Não tem como. Não tem como, não. Mas vamos lá. Vamos continuar, que tem muita notícia ainda. E a próxima é Clay Thompson. O Warriors enviou o Clay Thompson e James Wiseman para seu time na G League. Para adquirirem ritmo nos treinamentos. Porém, eles não devem jogar lá. Devem só ir lá pra treinar mesmo. E tu viu os vídeos dele? Correndo, arremessando. Tá próximo. Esse mês ele volta, rapaziada. Graças a Deus. Já entramos em dezembro. Mais de 900 dias, né? Muito tempo. Sim, sim. Muito tempo. Esse cara tá na vontade de jogar. Que porra que eu escrevo. Vai ser lindo. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. E o Bucks, cara. Finalmente, Demarcus Cousins foi contratado por alguém. Contratado, um contrato não garantido, né? Mas pelo menos ele vai aparecer aí na Liga, né? Se fizer besteira ou for muito mal, esse contrato aí é cancelado. Suspenso. Pô, mas é um cara bom, mano. Eu acho que tem... O Bucks tá precisando de pivô. Então. Tá precisando. É um cara que sempre entrega. Pontual, né? Foi pontual a contratação. Vale a aposta. Acho que vale a aposta. Um time como o Bucks já corta. Ele jogou bem no Clips. Na última vez que eu vi... Jogou, jogou bem, pô. Tanto que a gente falava em vídeo que a gente não entendia por que ele não fazia parte tanto da rotação. Porque quando entrava, jogava bem. Aí o Taylu colocou ele. Aí depois não teve mais contrato. Aí eu não sei se é a parte física ou se é alguma coisa comportamental, né? Aí... É, porque ele é bem temperamental, né? Vamos lá. Vamos continuar. É, por conta de um procedimento cirúrgico nas costas, Michael Porter Jr. ficará fora dos jogos do Denver Nuggets por tempo indeterminado. Trish, ó. É, baixa importante. Vai fazer falta. E ele que acabou de renovar, né? É, é verdade. Maldição aí do contrato novo. Teve mais um agora que machucou. Chegou a ver? Cara, eu tava lendo alguma coisa do Ben Adebayo, mas era... Era do 12 e tinha... Teve mais um do... Ah, não, foi. Foi Covid. Foi Covid. Esqueci quem foi. O Denver, cara. White. Kobe White do Denver. Kobe White do Chicago Bulls. Mas teve mais um do Denver também, não lembro agora. Ah, foi o filho do Doc Rivers. Ah, o Ash Rivers, isso. Muito desfocado o Denver Nuggets, cara. Muito desfocado. Muito desfocado vai ter que partir para os contratinhos aí e subir uma galera, né? Tem que dar um jeito aí, porque ele pode ficar fora da temporada, o Jamal não tem previsão de voltar. Ah, não, acho que era pra janeiro, né? É, janeiro, janeiro. O Kawaii que não tinha previsão pra voltar. É isso, cara. Tem que correr aí pra tentar uma vaga aí de playoff. O time é bom. É, o time é bom, mas acho que o Yoakit consegue pelo menos um play-in ali, playoff. Foi o que a gente foi que a gente botou lá nas nossas apostas, né? É, mas a gente não esperava o Porter Junior. É, o que eu também. Out, indefini, indefini. É, a gente botou o Porter Junior pra All-Star, né? Begar pro All-Star. Não é, daqueles jogadores novos, né? Que poderiam brigar. Tanto que eu tinha até no meu Fantasy também, fiquei emboladão agora. Tomara que ele se recupere logo. Mas vamos lá, vamos pra próxima aí. É, o Goran Dragic ficará afastado dos jogos do Toronto Raptors por período indeterminado. É, isso aí era esperado, né? Porque ele não queria jogar na família. É, ele deixou claro. A torcida já deu o ódio dele antes dele jogar. Esse cara aí, ele tem que ir pro Magic logo, cara. Arrumar uma troca pra ele lá pro Magic. E o tempo dele na NBA tá acabando, cara. Tá próximo aí de ser o ex-jogador da NBA, acredito eu. É, mas é um back, né? Você sai do hit, competindo ali, depois de uma finalidade. Tá, um par. E vai pra um time que tá em reconstrução, né? Tá bem, mas em reconstrução. E ele, ele não já jogou no Toronto Raptors? Cara, eu não lembro agora. Não lembro agora, eu acho que não. É, Sainz. Ele foi draftado pelo Sainz. Se não me engano, ele já jogou no Toronto Raptors, sim. Ele... Não, não. Sainz, Rockets, Baskonia, Sainz, Hit. Confundi. Não jogou, não. Tá confundindo com o Caldeirão. É, tô confundindo com alguém, ele não jogou, não. Verdade. Jogou, não, mas... Então, ele seria importante ali em algum time, cara, que tá contender, né? O Dallas. Sim, sim. Não, ele no Dallas ficaria como uma uva, assim. É, o Dallas não é um contender ainda, né? É, mas... É um jogador muito diferenciado lá, que torna nesse patamar. É por isso que eu não enchi a boca pra falar contender. É. Então, por conta de um, a gente pensa às vezes que é. É, mas não é. Uma barraquinha ali, uma barraquinha. Eu gostaria dele no Knicks, cara. Ah, também, né, cara? É um jogador. Já que o Kemba não entra na rotação, né? Tanto falando do Kemba, o... Ventilaram alguma coisa também é uma troca com o Dallas. Não sei. O Dallas também? Não sei. É, o Dallas tá procurando essa posição, né? Não é de hoje. Sim. Tanto que pensa no Dresk, mas só que não deu. É, um casqueba, Luca, não sei não. Só se tivesse do banco. Então. E aí tiraria espaço do Bronson, né? Tem que fazer um jogo maneiro aí pra saber como encaixar, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos pra próxima aí. A Steve Nash confirmou que o Joe Harris vai passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e é outro que ficará fora por tempo determinado. É, o Nets tem um problema. É, o Nets tem um problema aí. Faz falta. Faz falta pra caramba aí. E o Griffin fora da rotação, que a gente já falou. Sim. E o Clexton lesionado. A gente não sabe as condições físicas do Lamarcus. Tá tudo nas costas do Harden e do Durant, né? Tanto que a gente teve a partida do Harden braba, né? A gente apostou no Durant. Outro mix. É, acabou com o Harden. Quebrou aí. Foi até o golte da noite. O Harden jogou demais mesmo. Mas é. Vamos lá. Vamos falar de outro cara que tá fora aí. Talvez volte. Que é John Wall. John Wall está esperançoso de que possa voltar a jogar pelo Houston Rockets. Aposto tanto ele quanto a equipe concordarem em que ele não jogaria até ser trocado. É, isso aí tá um pouquinho desatualizado porque a equipe não quer. Mas aí já botou... Falou do Dallas Mavericks agora, né? Eu não sabia. Estão custando muito e deve ser trocado pelo Kemba. Porra. Seria legal. Você até falou isso, né? No All Mix. É, Fares falou na live, né? Falou na live de ontem. Isso é interessante, cara. E, mano, o maior problema dele é o salário. Eu acho que na parte técnica ainda dá pra botar uma confiança. Mas o salário dele é padrão Ashbrook. Tem mais um ano ainda. É, foram 40 partidas na temporada passada, né? Com a média superior a 20 pontos. Cara, não é ruim não se for pegar. Não, mas o jogo dele não tava legal. Não, até porque o Houston... Números vazios, entendeu? É um time também fraco. Ele teve a bola na mão. Não, ele teve bola na mão. O problema é que o Houston teve uma sequência até legal e depois machucou o time todo, partindo pro tanque. Então, realmente, você é difícil ter um impacto ali nesse time. Agora, no Knicks, cara, ele que é um bom defensor, eu não sei como é que tá o estado físico dele, mas é um cara intenso. Ele é melhor que o Kemba, cara. Pô, isso aí, sem dúvidas. Mas na mão de Thibodeau, cara, na mão de Thibodeau, vai que o cara, porra... É que parece que o Thibodeau, ele quer chutadores, entendeu? Tá numa pegada diferente essa temporada. Tá, não tá mais aquela marcação intensa e... Você vê que até dos guardas ali, o que pior chuta ali é o Rose. E o Rose mata mais bola ainda. Obrigado. O John Wall, ele não é esse cara não, nem o Kemba. Tanto que a gente, na temporada passada, a gente criticou muito o Bitopin, né? Mas por conta do Thibodeau querer colocar ele pra chutar. Agora, a gente percebeu outro estilo de jogo pra ele, né? Mudaram. Adquiriu o estilo de jogo, tanto que ele tá jogando até legal, pô. O Bitopin tá interessante essa temporada. Mas eu não sei, cara. O John Wall tem que jogar, cara. Tem que jogar pra... Tem que jogar. Tem que jogar. Tá saudável, tem que jogar. Isso aí, pra mostrar o valor dele e conseguir ser trocado. É isso. Em falar em Kemba, a próxima notícia aí, ó. Kemba o All que está fora da rotação do Knicks. Passando a ser a terceira opção na armação. Ele tá atrás de quem, né? Do Rose, né? É, na verdade, ele é a quarta considerando o Burks como um armadou. Porque ele tá sendo usado como armadou. Aí ele tá atrás do Kikley e do Rose, né? Mano, coitado do cara, mano. É foda, né? É, mas o cara, ó... Ele só foi titular. Todos os jogos ele foi titular. Ele teve oportunidade. Mas era aquilo. A diferença do impacto quando o Rose entrava e jogava com os reservas e os titulares, fechando os jogos, era gritante, cara. O plus-minus do Kemba com o do Rose era uma coisa absurda. Mas ele em Kemba no time e o time perdia muito. Ele chegou com status. Ele chegou com status ainda. Chegou meio despretingiado. Tanto que o salário dele é... Não, vamos lá assim. É um benefício bem bom, entendeu? No salário, tranquilo. Agora, ele foi bem apresentado ali, com ponta. Foi, foi, foi. Ah, é porque ele é de lá, né? Então, ele... Estudou ali perto em Conecante. Tinha uma esperança ali, né? Tinha uma esperança nele. Mas não deu certo. É, o Kemba, né? Vai que ele volta a ser o Kemba do Hornets aí. Ah, mas aí eu acho que ninguém vai ficar mais esperando isso não, cara. Difícil. É difícil. Ele tem que se reinventar, né? Celtics aí tá... Tá aposentando os jogadores aí que passam por lá e saem. Então, mas o Gordon Hill hoje tá voltando, cara. Tá voltando. Os Vagama tá voltando. Mas depois de... Muito tempo. É, mas continuando a falar de Kemba aí, o Clippers é uma equipe que deve ter algum nível de interesse em uma troca pelo... Pelo... Pelo Kemba Walk. Pelo Kemba Walk. É, isso aí é... Burburinho, né? É, mas... Mas já tem alguém... Tem alguém... Uma galera de olho, né? É, pelo amor de Deus, que não venha o... O Nex? Cara, lá. Quem? O Nex? Não, que não venha o... Que era do Pelicans, do Bucks, o armador lá, esqueci o nome dele. Ah, o... Bledson. Bledson. Só que não venha ele, cara. Não, cara, ele tá jogando direitinho no Clippers. Então, por isso que eu não entendo esse movimento aí. Seria o Bledson por ele. Então, né, mas na verdade... Ao meu ver. Você tem o Rage Jackson, né? E você tem o Bledson. Esse não troca, o Rage Jackson não sai não. Vai, sai. Quem vai sair? Os Weds. O Kernard? O Kernard? O Kernard? O Luke Kernard? Não sei, cara. É o Upway, é chutador. Não, tu falou que quer chutador, então. O Luke Kernard. Sim, sim. É, a escala dele é altinho também. Ennis Canter Freedom. É, Ennis Canter Freedom. Isso mesmo, galera. Ennis Canter agora é um cidadão americano. E o nome dele agora é Ennis Canter Freedom. Ele tem que girar a bandeira lá. Tem vídeo lá no perfil dele lá do Instagram. Tem, tua série de coisas pra fazer. E aquele, pra poder usar Freedom. Essa camisa aí que tá na foto, ele usou na bolha, né? Que na bolha ele bem permitiu, né? Que colocasse qualquer nome atrás. Mas agora não, é igual o caso do Nenê. O Nenê, ele não podia usar Nenê no nome. Porque não tá no registro dele. Aí ele mudou, é a Abner, não sei o que, Hilario. Aí ele colocou Nenê dentro do nome dele. Pra poder usar na camisa. É igual o Didi, ele não vai poder usar. Ele usa o Didi atrás. É, porque se ele... Qual o nome dele? É Marcos Lousada, né? Ele teria que conseguir uma mudança pra Marcos e Didi Lousada. Pra poder usar nas costas do Didi. Caralho, que loucura. Mas ficou maneirinho o Freedom. Com maneirinho. Vamos pra próxima aí. Na última sexta-feira, após três prorrogações contra o Sacramento Kings, LeBron James ultrapassou o Kobe Bryant como líder em pontos na prorrogação da história da NBA. LeBron agora tem 417 e o Kobe com 415. Mais um, hein? Mais um feito aí pro LeBron. Mais uma estatística para o LeBron James. Só falta agora conseguir um lance livre de olhos fechados, né? Ele tá em busca aí. Tentou, né? Ele tentou, né? Safado. Tentou. Cara, você pegou um frame legal. Você pegou um frame legal. Quando conseguir, quando conseguir, aí... Você pegou um frame legal. Aí as conversas de Gucci vão começar a calorar. Você foi muito tendencioso, Ale. Eu fui muito tendencioso. Coisa que a gente não viu isso com o Curry, né? Com o Curry você não fez nada. É, vamos falar de Curry agora. Pra fechar, né? Pra fechar, vamos falar de Curry. Segundo o Bledson, é horrível marcar Stephen Curry. O time do Warriors faz todos os movimentos com a bola, que parecem ser para uma bandeja. Mas quando você vira a cabeça, o Curry está do outro lado arremessando de três. É, isso é verdade. O Curry... Tem que pegar mais aulas com o Sainz, então. Então, é isso que eu ia falar. Parece que o Sainz, ele descobriu, né? Porque ontem eles anularam o Curry. Mas, olha, é aquilo que tem que fazer. Não é novidade aquela defesa mista. Defesa mista, porra. É o que para o Golden State. Defesa mista. É aquilo, o cara que corre a quadra toda, como o Breach. Mas é muito difícil, cara. Porque o Sainz, ele está muito encaixadinho. Sabe por que é difícil? Porque tem que ter... Tem que ter... Como é que fala? É... Intensidade, cara. Tem que ter intensidade e tu sabe que se o Curry matar duas, vai começar a cair. E outra coisa, ó. Ó, comunicação, ó. Troquei, troquei. Total, total, total. Eu acho que um jogo desse aí é muito de um jogo à parte. Igual o jogo do Nets, do Warriors contra o Nets. Não vai ser todo jogo que o Warriors vai conseguir fazer o KD marcar 19 pontos. Não vai ser todo jogo que eles vão conseguir anular. No caso do KD e do Curry, beleza. Tem muita... Tem muito mérito da defesa, mas também eles estavam gelados. Também, então. É o que eu estou falando. Eu acho que é mais de uma noite, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que não vai... Isso. O ponto positivo do Warriors, que eu tiro no jogo contra o Suns, é... O time está bem arrumado, que mesmo sem o Curry estar bem, o time competiu. Sim, sim, foi isso. Contra uma grande equipe e fora de casa. Mas também tem que lembrar que o... O... O Devin Pucano jogou. O Devin Pucano jogou. Não, beleza. Mas dentro do contexto, o Warriors competiu... Competiu. Sem ter o Curry bem. Então... Por isso que eu falo que esse time é perigoso quando o Cleitão precisou voltar. Então, é isso aí. Isso aí. E o Aizen. É um ponto positivo que a torcida pode ficar tranquila, cara. E amanhã, o Suns, ele pode ter o recorde da franquia, né? 18 vitórias seguidas. Eles igualaram o recorde lá do final dos anos 2000. O time do... Se não me engano, era Nash, Stodemarie. Esse time aí. E vai ter um back-to-back com o Warriors. Na sexta-feira, lá em São Francisco. Ou seja, o Warriors, ele pode se vingar com o Suns vindo de um back-to-back. Sim, sim, sim. Vai ser um grande jogo também. E não com essa intensidade na defesa, né? Na teoria, né? Porque tá vindo em back-to-back, talvez sem o Devin Book. Que eu não vi a atualização do Devin Book. Ele machucou o tendão da coxa. Saiu durante o jogo, ele. Perigoso demais. Tomara que não aconteça nada, ele consiga voltar aí pra gente ter uma temporada decente, né? Que ficou complicado. Mas é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje aí. A segunda parte. Vou falando novamente aqui. Se você não viu, hoje de manhã teve vídeo. Volte lá, volta um vídeo aí e veja. Pra você ficar por dentro de todas as notícias. Agora teve mais uma parte aí das atualizações. Valeu? Então é isso, galera. Deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Se você não é membro do nosso canal, se torne membro aí. Baratinho. Cinco reais por mês você consegue concorrer a uma camisa. Valeu? Temos nosso servidor no Discord também. Entra lá, vamos trocar ideia, pô. Às vezes tá vendo o jogo sozinho. Entra numa sala lá pra trocar ideia por áudio ou no chat mesmo com a galera. É uma parada maneira pra gente poder crescer essa comunidade aí e ficar mais unido ainda possível. Valeu? Separado por time. Isso. Separado por time. Tem um pra tudo e tem um pro time. Tem um pro time pra tu trocar ideia. Eu já mandei mensagenzinhas hoje lá, mandei lá. Eu mandei, eu tô me mandando na parte de calendários. Eu tô jogando aquele que eu jogo no History. É, eu vi lá. Tô jogando lá no calendário lá. Vou jogar todo dia. Tô sentindo foto da galera do Hit, galera. Vambora. Tem seis lá só. Ah, do Wario lá que vem piso. Já tem mais de 20, eu acho. A galera tá trocando a ideia maneira. Aí, ó. Não pode acontecer isso, galera. A do Hit é maior que do Brasil, pô. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozão aí. Tamo junto. E a nóis. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.